De senha, você falou sobre básicos no outro vídeo, mas o que isso dá? Quais métodos? Quais exercícios? Por quanto tempo? Você ficou curioso em saber essas respostas? Assista esse vídeo! Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transformam você e sua música. Na primeira parte da aula do Marcelo, eu falei sobre básicos e rotina. Hoje, ele vai ter sugestões de o quê, como e por quanto tempo praticar exercícios de fundamentos. Talvez você se pergunte, sim, senha, mas você falou que devemos ter a nossa própria rotina, certo? Claro, eu continuo afirmando isso, mas com muita convicção, recomendo que você pratique também os livros e exercícios que indico ao Marcelo. Se praticados de forma correta, esses exercícios são muito benéficos à sua forma de tocar. Eu diria mais, eles são fundamentais a qualquer instrumentista de metal. Eu vou falar sobre três livros espetaculares. É o Trio de Ouro. Max Schlossberg, Herbert Clark e, é claro, Arban. Para você entender o contexto desse vídeo, assista a primeira aula com o Marcelo. O link está aqui embaixo. Desculpe por essa introdução ser um pouco mais longa, mas vale a pena, pois esse conteúdo é muito importante e pode transformar a sua forma de praticar. Vamos assistir agora a aula do Marcelo. Mas eu tenho alguns exercícios do Max aqui que eu posso sugerir para você. É o exercício oito, né? Um pouco mais lento que eu estou cantando. Você pode fazer. Você pode alternadamente fazer o nove, que é descendente. A 11 e o 11A. E muito importante para você, o 12 e o 13. O 13, como eu havia falado, é o exercício que inspirou o James Stemp para criar o famoso... O exercício... Você pode fazer esse exercício, esse mínimo, igual a 50 ou 60, lento mesmo. Você pode botar tempo. Depois, o 14, que também é uma inspiração para o James Stemp. O 15 é muito legal. Basicamente, são esses, né? Você está trabalhando sobre o que o Alessi chama de ligaduras básicas. O começo do meu dia, depois daqueles 15 minutos que eu te falei, Eu vou direto para esse tipo de ligadura. Lenta mesmo e muito básicas. Flexibilidade, eu entendo que tem que praticar de todo tipo. Em todo lugar. Rápida e lenta. No grave e no agudo e no médio. Mas, muito mais, registro médio grave. O porquê disso? Flexibilidade no registro agudo é, de certa forma, mais fácil de fazer, porque os intervalos são menores. Não sei se para você é difícil, para mim é. Dó, sol, dó, sol, dó. Super difícil de fazer, porque tem um intervalo de uma quinta justa e uma quarta justa. São intervalos longos, grandes, e que a embocadura da gente tem que se adaptar a isso. Então, boa parte da minha flexibilidade é nessa região e não no registro agudo. Esses exercícios você vai encontrar. Depois eles expandem, vão até o sol, do primeiro espaço superior complementar. Essa região do sol até o façotinido grave é uma região que você tem que trabalhar bastante a sua flexibilidade. Lento e rápido também. Para falar a verdade, a lenta é mais difícil, porque aí você faz um raio-x e como é que está a conexão das notas. Que é, por coincidência, o que tem na sua balada que você tocou. É a flexibilidade do registro grave, médio e lenta. Quando você passa nos intervalos e faz essa flexibilidade super limpa, a música fica com um resultado melhor. Ou outra coisa que você pode usar do Max, o Alessi fala muito sobre isso. Um exercício, ele não deve só ter uma finalidade. Você pode usar o exercício para fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu falei para você do exercício 8. Repara que ele escreveu um decrescendo. Lembra que você apontou e eu apontei que os teus finais de frase, eles estão meio súbitos, o corte. Esse exercício, o 8 e o 9, e vários outros do Max, eles podem ter mais de um objetivo. Então, o primeiro objetivo seria a flexibilidade em si. O segundo objetivo é fazer um decrescendo no final das notas, como está escrito, aliás. E isso você vai começar a trabalhar o teu release, o acabamento das notas. Se você praticar isso com uma certa regularidade, você vai ver que em poucos dias, o teu final de notas e o teu controle sobre dinâmicas suaves, piano, pianíssimo, vai melhorar e muito. É algo, por exemplo, que eu pratico todos os dias, porque isso é uma dificuldade que eu tenho também, em virtude do trabalho da orquestra, que é muito pesado, é tocar forte o tempo todo. Só que algumas vezes você tem que tocar pianíssimo também. E aí vem a diferença. Aí você mostra o quanto você está trabalhando outras disciplinas do trompete. Não só tocar forte, né? Que é extremamente importante, mas também é extremamente importante você ser capaz de fazer um decrescendo no pianíssimo. Iniciar a nota, por exemplo, muito suave. Que são coisas que na orquestra são essenciais e que a gente tem que praticar sempre, né? Então, no Max você vai encontrar isso. Você pode fazer também o Clark, que você falou que você tem. Eu sugiro, por exemplo, você fazer o estudo 1 do Clark, né? Que é o de cromáticas, né? Pororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor detalhe colcheia igual a 40 é mega lento e é para ser assim mesmo então você faz uma vez só sem repetição ligado aí você faz e pianíssimo como tá marcado lá pouquíssimo crescendo o piano né você faz o Fá sustenido e depois você vai para o sol depois você faz um abaixo o Fá natural sobe meio tom e desce meio tom isso exatamente é como se fosse uma espiral você vai fazendo isso aqui é uma ele vai para cima e para baixo toque isso no máximo cinco dez minutos e pare descansa né é muito lento e muito difícil de fazer você vai experimentar o quanto de controle você vai precisar dos teus lábios para tocar todas as notas bem para não quebrar nenhuma nota e aí você tá trabalhando já as quebras da tua embocadura também e o controle de dinâmica quanto tempo eu devo estudar o Max e quanto tempo devo estudar o Clark estude em intervalos de cinco ou dez minutos máximo e depois para cinco ou dez minutos descansa aí você diz assim não mas eu preciso estudar duas horas três quatro cinco oito horas por dia desculpa e real impossível então estude isso em intervalos de meia hora ou 20 25 minutos a meia hora e pare descansa cinco minutos dez minutos quinze minutos ou 25 minutos se você quiser e experimente mas o resultado vai ser imediato já de uma melhora no teu jeito de tocar eu tenho certeza absoluta disso eu falei que a sugestão minha mas eu vou dar o crédito aqui as pessoas corretas esse estudo ele é originalmente prescrito pelo Bo Nilson que foi o professor do Hocken Hardenberger de vários outros caras famosos no trompete e um deles é o Martin com quem eu tenho bastante amizade e que sugeriu inclusive esse tipo de prática para que eu fizesse também e ele faz isso não só ligado ele faz com variações se você conseguir fazer uma linha bem desse exercício parabéns que já é uma linha difícil de fazer como eu falei sem repetição e daí você vai subindo né vai para os graves e vai também até onde você sentir confortável no registro agudo é um exercício muito tedioso que você precisa muita concentração para fazer por isso que eu digo pratique durante cinco ou dez minutos e e pare descanse essas são as primeiras sugestões e depois eu quero ouvir você né a questão da respiração a gente vai ver ao vivo mesmo aí eu posso te dar alguma sugestão baseado no que observar para você agora que a gente não tá tocando não faz sentido eu te falar alguma coisa a gente pode observar lá você gostou das sugestões que fiz sobre os exercícios do Max Schlossberg e do Clark espero que sim pois o objetivo do canal é trazer além de informação um conteúdo realmente útil a você eu tenho outros vídeos que te auxiliarão a entender cada vez melhor esses assuntos veja os links aqui embaixo na descrição se você como tantos outros trompetistas está gostando do canal e reconhece que o conteúdo do trompético de senha é importante peço por favor que me ajude a continuar esse trabalho considere então fazer a sua inscrição deixe seu like se gostou do conteúdo e ative o Sininho para sempre receber aviso de novos vídeos seus comentários críticas e sugestões são importantes para que o canal seja sempre relevante com assuntos úteis e com explicações claras e completas compartilhe também se puder esse conteúdo com outros trompetistas e colegas que tocam instrumentos de metal muito obrigado pelo seu apoio vamos seguir com a segunda parte do vídeo agora o Marcelo e você terão sugestões sobre alguns exercícios importantes do Orban um dos nossos integrantes do trio de ouro vamos lá então como que estão outras coisas articuladas porque você tocou quase tudo muito lírico né do da peça que você apresentou na gravação eu sugiro muito você fazer os primeiros exercícios do Orban aquela primeira parte do Orban é fundamental para isso tô com a minha versão encadernada do Orban aqui né material original você pode a partir do 11 são bons exercícios do 11 até o 27 são em semínimas do 28 até o 40 Marcelo e depois escalas né do 41 ao 45 e honestamente um dos melhores exercícios do Orban é o 46 para você trabalhar por exemplo igualdade de notas e resistência e depois o 47 até o 50 a sugestão do Orban é para você se manter em boa forma para cachês quando aparecerem para trabalhos quando aparecerem casamentos ou performance com orquestra isso é essencial isso é o que os grandes fazem também o Alex pratica esse tipo de coisa básico o que que ele fala faça o básico bem feito Marcelo essas são as sugestões que eu te dou do Orban né desses exercícios todos todos do Orban dessa primeira parte toda do Orban Clark e mais Schlossberg como eu te falei se você manter uma regularidade na prática disso e claro você tem que praticar da forma correta isso vai manter a tua forma de tocar bem e te dá recursos para você sempre manter um progresso para você sempre melhorar e não ficar estagnado numa rotina num método ou num jeito só de fazer os exercícios né alguma dúvida que você tem alguma pergunta para a gente deixar mais ou menos já acertado para a segunda aula que a gente vai fazer não ficou dúvida nenhuma eu fiz todas as notações agora é praticar até a próxima aula isso alguma coisa mais Marcelo agradecer mesmo pela oportunidade por esse projeto que você tá fazendo né Fernando gratidão e poder estar presente e poder estar mais próximo de você legal ótimo é uma satisfação poder ajudar você e os outros que estão fazendo e eu falo isso com absoluta sinceridade né com relação à quantidade de trabalho a gente conversou né eu teve uma própria conversa não é uma conversa particular aqui enquanto o telefone tocou enquanto eu tô buscando o Orban aqui mas enfim a gente conversou eu te falei da quantidade de trabalho e por isso que eu insisto agora falando para todos a importância de vocês ajudarem nesse projeto não é fácil pessoal a quantidade de horas que você coloca para fazer a gravação a edição e depois para outros detalhes que você tem que cuidar e organizar a agenda de aulas e tudo isso é bastante complicado mas é algo que eu tô fazendo com muita dedicação porque eu gosto disso que eu tô fazendo então eu peço ajuda de vocês todos Marcelo foi ótimo conversar com você foi ótimo ouvir você então a gente vai agendar nossa próxima aula lá na sala São Paulo que vai ser muito legal para você e para mim também tá bom um abraço então forte abraço obrigado o Marcelo já teve muita informação sobre os básicos na construção da rotina lá no primeiro vídeo hoje eu completei esse conteúdo com alguns exercícios fundamentais a ele e a todos nós que tocamos instrumentos de metal se você já sente melhores acompanhando os vídeos que fiz por favor deixe seus comentários felizmente muitos trompetistas têm relatado isso o que me deixa muito contente e entusiasmado para produzir mais conteúdo de qualidade aqui no YouTube por favor me ajude nessa tarefa considere seriamente se inscrever no canal deixe seu like se gostou desse conteúdo e ative o famoso Sininho assim você não perde os vídeos que eu postar sua participação com sugestões e críticas é muito importante divulgue e compartilhe também esse conteúdo com seus colegas instrumentistas de metal você sabe da qualidade de tudo que eu faço aqui no canal com a sua ajuda é possível manter a criação de novos e muito importantes vídeos muito obrigado por seu apoio ao trompete com de senha eu tenho ainda algumas dicas legais para você já conhece o lepipe é um novo equipamento que lancei e que vai te ajudar muito na sua prática diária o link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu lepipe no YouTube estão na descrição aqui embaixo também compartilho com todos que desde julho de 2021 com muito orgulho eu sou artista da Roriz trate-se de uma empresa que é importadora oficial no Brasil das linhas buffet crampon e com Selmer se sua banda ou orquestra precisa de instrumentos de qualidade e com garantia entre em contato com o pessoal da Roriz o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo se você deseja comprar os livros do Schlossberg Clark e a ban o trio de ouro eu inclui na descrição os respectivos links além disso eu indico alguns equipamentos de qualidade caso queira iniciar algum projeto de gravação para redes sociais e plataformas de busca tanto os livros quanto os equipamentos tem a qualidade garantida pela Amazon mais uma aula com um grande conteúdo esse material deve ajudar o Marcelo e também te ajudar muita coisa para pensar organizar e praticar e você já sabe esse é o conceito do trompete com de senha obrigado por assistir trompete com de senha um canal dedicado a você de minha parte trabalho sempre para fazer você pensar organizar e praticar cada vez melhor que Deus te abençoe